Oi gente, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas de volta ao meu canal. Bom, seguindo essa pegada do inverno, dos casacos, de roupa de inverno, eu trouxe mais um vídeo hoje sobre casacos de inverno. Casacos e cachecol, na verdade, né? Combinação de casacos com cachecol. Então, vamos lá. Eu na base coloquei a calça skinny preta da Renner, né? Básica, com cinto e a minha botinha básica da Visano, né? Ó, que eu uso ela pra absolutamente tudo, ela combina com tudo, ela é confortável, tem um salto bloquinho, ó, preta, né? Que também combina com tudo. E separei mais alguns casacos pra mostrar pra vocês e fazer essas combinações junto com cachecol. Então, assim, ignorem essa blusa rosa que eu tô saindo pra trabalhar agora, vamos até fechar aqui. Eu peguei esse casaco, que é um casaco de lã muito quente. Esse casaco, ele é uma relíquia, porque ele era da minha avó. A minha mãe usa, eu uso, nós herdamos esse casaco. Vou pegar aqui de perto, ó. Ele é um casaco bege, ele é um casaco da década de 70. Ele tem algumas partes que ele não tá inteira por dentro, né? O forro, ele tá bem, assim, ó, soltinho, né? Tem que dar uma costurada, mas nem aparece quando tu tá usando, tá? Ele é extremamente quente, ele é um casaco longo, ó. Ele vai até o joelho, ele é bege e ele é um pelo, eu não sei dizer direito o que que é, se é pelo, lã batida, mas ele é divino e ele fica bom com qualquer cachecol. Então, eu joguei esse cachecol aqui azul, ó, pra diferenciar. Só ignorem realmente a blusa rosa por baixo, porque como tá muito frio e eu já tô arrumada pra sair, eu fiquei com preguiça de tirar a blusa rosa, né? E mantive ela por baixo. Mas realmente o foco é o casaco. Olha que casaco maravilhoso, ele tem bolso. Ele, na verdade, ele é bem liso, né? Ele tem uma gola aqui, ó, assim pra forinha. Ele tem botão assim grande. Ele é um casaco retrô, atemporal, né? Porque, na verdade, no frio rigoroso, tu com esse casaco super combina com tudo e mantém quente. Ó, eu já usei ele algumas vezes. Eu já usei pra trabalhar, já usei pra passear. Ele é realmente pro inverno rigoroso e ele é maravilhoso. Quis trazer ele aqui pra vocês. Então, vocês podem ver aí um casaco antigo, ver se a mãe tem, se a avó tem, ou até mesmo correr atrás de adquirir, né? Porque é um investimento pra vida, na verdade, né? Prova disso é esse casaco aqui, ó, que passaram por três gerações. E se eu tivesse menina, que eu só tenho filho homem, passaria pra minha filha também. Então, esse foi o nosso primeiro casaco, a combinação com esse cachecol azul. Casaco das antigas, década de 70, que era da minha avó. E vamos ao próximo casaco com cachecol. E voltamos com o próximo casaco e cachecol. Inspiração aí, né? Pra esse inverno que tá chegando. Aqui tá super frio, hoje é um dia super frio, eu vou toda capotada a trabalhar, vou com casacão também. E com cachecol eu vou com esse aqui, inclusive, essa blusa rosa de baixo também vou usar pra me manter quentinha. Então, vamos lá. Esse aqui, ele é um casaquinho, ele é da Chamele. Eu tenho ele desde 2008, 2009. Eu usei muito ele naquela época, aí fiquei anos sem usar, guardei e voltei a usar agora, porque tá super na modinha. Tanto a estampa, ó, tem um nome pra essa estampa aqui, né? Mas eu realmente não sei dizer. Ó, essa estampa tá super em alta, tem saia, em calça, em casaco. Ele tem esses botões douradinhos, ó. E tem a manga bufante, né? Que a manga bufante voltou com tudo. Olha que coisa mais linda. A base, como eu falei pra vocês, eu vou manter a mesma, né? Com a bota, a calça, o cinto. E como eu joguei, como eu tô com essa blusa rosa por baixo e ele é uma manga assim, ó, três quartos que chama, né? Eu joguei esse cachecol rosa por cima. Olha que maravilhoso que ficou. Olha que lindo. Ah, vou num cinema, vou levar os filhos numa festinha de aniversário, vou dar uma volta no shopping, vou na casa de alguém. Ó, eu tô quentinha, ó. E tá lindo, né, esse casaco. Eu, inclusive, fui no cinema recentemente com os meninos e eu coloquei ele. Uma blusinha bem, não tava tão frio, né? Daí eu coloquei uma blusinha bem fresquinha por baixo e por cima esse casaco. Então, aí, ó, se vocês têm algo parecido nessa pegada, assim, menos pesado, também fica bom, ó, em dias mais frios com uma lãzinha por baixo da cor do cachecol, como eu coloquei agora, ó. Essa blusinha também tem detalhe em dourado. E o cachecol da cor da blusa e ela por cima. Olha que graça que ficou. Então, essa foi nossa segunda proposta de casaco com cachecol. Vamos à terceira. Voltamos com mais uma proposta de casaco com cachecol. Esse casaco é um casaco, tipo, puff, né? Ele é aquele, tipo, plastificado, ó. Ele é um verde, um verde militar, mas um pouquinho mais claro. Ele tem uma faixa na cintura, né, que amarra, além de abotoar, ó. Ele tem uma faixa na cintura que amarra, mas eu não achei a faixa, porque eu não uso muito esse casaco. Ele foi da mesma época que ele foi comprado na Riachuelo, ó. Na mesma época que eu comprei o casaco preto de lã batida. Então, ele também é antigo. E ele foi muito usado nas antigas. Hoje em dia eu não uso mais tanto ele. Ele tem essa gola, assim, ó. Ele é um plástico, né, ó. Sem cintão, ó. Sabe? Ele é perfeito pra dia de chuva. E dia de bem frio também, né? Porque dá pra colocar ele, fechar. Temos a faixa, mas eu não sei onde é que tá. É uma faixa com fivela. Tipo essas fivelas aqui, ó. Ele é todo, tem toda essa pegada de fivela. Ó. E eu joguei o cachecol preto, né? Porque como ele é verde, tô com a parte de baixo preta. Eu joguei esse cachecol preto de lã, ó. Amontoei só, né? Ó. Pra combinar com o verde do casaco. Mas dá pra jogar um cachecol colorido também. Hoje em dia a gente consegue fazer várias combinações com cachecol, né? E elas ficam maravilhosas. Então, essa foi a nossa terceira proposta, tá? Se você tem aí um casaquinho desse aqui. Tipo esses, é, plastiquinho. Eu não sei que tecido é esse. Mas eu digo que é plastiquinho. Ó, é uma boa proposta para um dia frio. Com cachecolzinho preto ou colorido, enfim. E vamos para o nosso próximo casaco com cachecol. E voltamos com mais uma proposta de casaco inverno. Bom, esse meu casaco aqui, ele se pagou durante 100 anos, assim. De tanto que ele foi usado. Eu guardo, né? Essas coisas assim, muito úteis, muito boas. Mas ele foi comprado na Marisa. Ele é desse tecido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho pra vocês. Ó. Ele é caneladinho, meio camurcinha. Ele tem esses detalhes na gola. Ele tem que lavar, porque tava guardado. Eu ainda não usei, tá? Ó, ele é assim em cima. Tem esses botões aqui. Grandes, brancos. Ui, ó. Esse casaco eu usei muito. Eu tenho várias fotos de mim com o Guilherme Bebê e eu com esse casaco. Eu lembro que eu queria muito um casaco desse. Depois eu vou mostrar um outro que eu tenho que é parecido, mas não é igual. Vou colocar na próxima proposta de casaco. Que eu primeiro comprei aquele na Marisa na época. Também não tinha os meninos. E aí depois eu acabei... Acabou lançando esse aqui. Olha, ele é meio um vestidinho. Ele é muito fofo. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ele é muito fofo. E... E aí eu acabei comprando e ficando com os dois. Eu tenho os dois até hoje. Eu até hoje uso os dois. Ó. E aí eu joguei com esse cascol amarelo pra ficar um tom sobretom. Eu acho maravilhoso esse cascol. Eu acho que ele é de 2012. Comprei ele e o rosa juntos na época. E tudo isso eu uso muito até hoje. Por isso que eu resolvi montar mais esses looks aqui de casaco com cachecol, né? Porque inspiração é sempre inspiração. Casaco e cachecol é sempre lindo. São as peças coringas do inverno. São as peças necessárias. E... E a pessoa tá sempre bonita, arrumada e quentinha, né? Então, como o nosso vídeo hoje é de casaco com cachecol, essa foi mais uma proposta aí pra gente. E vamos ao próximo. Voltamos com a nossa próxima proposta. Conforme eu falei pra vocês, eu tenho, né? Dois casacos muito parecidos. Que é esse aqui e o casaco do look anterior. Ambos são da Marisa lá dos anos 2000... É... 2008, 2009. Ambos foram muito usados. Na época eu tinha esse aqui, diferente do outro. Esse aqui tem o botão marrom, meio mescladinho. Ui, ó. Aquele lá tem o botão branco. E na época eu queria um maior, queria um mais claro. Esse aqui é um pouquinho mais escuro, mas ele é o mesmo tecido, ó. Tem bolso, a mesma pegada na manga, com esses detalhes aqui. Mas ele é menor, ó. Mas ele é uma graça também. Olha que lindo. E ele é muito quentinho, tá? Ambos são forrados, ó. Ambos são forrados. Deixa eu ver se ainda tem a etiqueta da Marisa. Ixi. Acho que tem. Mas eles são da Marisa, lá daquela época. Ó. E apesar de parecidos, eles são diferentes, né? Por conta da... Olha, ele tem uma leve manguinha bufante. Ele é muito fofo. Olha que coisa mais amada. E aí tem essa gola aqui. Joguei esse cachecol de gola... Gola de lã, né? Marrom. Pra diferenciar, o outro eu joguei o cachecol amarelão. Esse aqui eu joguei esse cachecol de lã, ó. Por cima. E ficamos com esse lookinho, ó. A base é a mesma, né? Conforme eu falei. Ó. E segue aí mais uma proposta pro... Inverno, né? De casaco com cachecol. Dá pra gente diferenciar bastante. Vamos ao próximo. E voltamos com a nossa última proposta de casacos com cachecols. Cachecóis, cachecols. É... E não podia ficar de fora aí... Desse... Desse vídeo, né? A jaqueta de couro. Ó. Essa jaqueta de couro, ela é couro mesmo. É antiga também. Ó. Ela é bem... Opa! Ela é bem marrom, bem caramelo, ó. Jaqueta de couro é jaqueta de couro, né? Tu tá sempre arrumada, sempre quente. E fica linda, ó. Joga um cachecol por cima. Olha que linda que ficou. Eu tô com a blusa colorida. Mesmo assim ficou bonita. Mas imagina uma blusa bege, uma blusa preta. Ó. Com a parte de baixo preta. Ou jeans. Enfim. Ou colorida, que também combina. É só tu jogar uma de lãzinha por baixo. Ó. Eu tô com uma segunda pele, porque hoje tá bem frio. Joguei essa lã rosa. E ela por cima. E essa gola maravilhosa de lã. Que eu comprei na Estúdio Z há algum tempo atrás. Ó. E saímos quente e maravilhosa, né? A jaqueta de couro, ela nunca pode faltar dentro das propostas de casaco de inverno. Porque a jaqueta de couro, ela é coringa. Tanto quente, quanto na questão de ser quente, quanto na questão de arrumada, né? Ó. Então, essa é a nossa última proposta de casaco com cachecol de hoje. Ó. Eu amei. E tô super quente. Vou usar mais. Tem casacos aqui que eu estava há muito tempo sem usar. Mas eu vou usar mais. Porque é bom, né? A gente monta aí, usa a criatividade pra montar os looks, pra mostrar pra vocês. E já aplica na vida. Tá bom, gente? Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam lá de curtir o nosso vídeo. E se inscrever no nosso canal. Que a gente precisa aí bater metas pra ajudar a gente a crescer, né? Pra trazer conteúdos, né? Mais conteúdos pra vocês. Tá bom, gente? Beijo grande. E até o próximo vídeo.